Kefir anuncia evento de Natal! Agora as cenas estão chiques, com um novo modelo de moto exclusivo pra elas. Boates que o Papai Noel vai passar aí entregando presente para todo mundo. Isso e muito mais você confere agora, no Plantão do Dark. Salve galera, Douglas Pan, eu estiver com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day. E hoje eu vou trazer uma notícia importante aqui, beleza? Que a Kefir acabou de publicar, pra quem não sabe, toda quinta-feira a Kefir lança um teaser, um trailer, alguma novidade aí sobre o que vai acontecer na próxima atualização. E como eu havia informado, beleza? Vou ver aqui para vocês o informativo que ela acabou de deixar aqui pra gente, beleza? Olá a todos! Com o início de dezembro e as férias a chegar, muitos de vocês começaram a perguntar se vai haver evento de Natal. A resposta é sim! Embora a grande ênfase na atualização seja feita no conteúdo permanente, não podíamos ignorar um dos filiados mais acolhedores e favoritos. É por isso que todas as atividades relacionadas com a temporada serão completamente dedicadas às férias de Natal. Estamos preparando para vocês vários eventos e muitos prêmios incríveis, incluindo esses lindos. O Papai Noel definitivamente iria... O Papai Noel definitivamente iria adorar! Então, galera, essa é a notícia de hoje, bem rapidinho aí, beleza? Deixem nos comentários aí o que vocês acham que vai acontecer, ok? Se inscrevam no canal se chegou aqui através deste vídeo, deixem seu like se não pra fortalecer. Um grande abraço e fui! Um grande abraço e fui! Um grande abraço e fui! Obrigado.